E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, RimaSolo HD rapaziada Então bora lá reagir as batalhas do César Então, satisfação rapaziada, levanta a mão, hip hop e essa é movimento e ação Falou que é um leque, então é bom, só que o César é vento do norte e traz o ouvinturrão Pra poder tirar você daqui com a ventaria, que é um fenômeno como a minha poesia Pra acabar contigo, tem um legado, você pode ser um chumado, mas eu que tô descontrolado Porque eu pego nesse beat, caixa das batidas, fazendo o que eu posso, sua pessoa oprimida Pra mostrar qual é o sentimento aqui na rinha pra você, só vai restar a recaidinha, safadinha Mas hoje você vai direto pro chão, César destrava o Mike e atira logo o pistão O que você vai me dizer? Nada, contato invalida, então volta coisa que sabe que é fabricar Se licita, para poder mostrar, fica a amostra, César mostra um freestyle bom, você é oposta Então volta pra casa, lá que dá a sua informação para ver se um dia você vai mostrar sua expressão A moda, hoje o César pra lá vai ser carne nova, mas se é sozinho humano, você não entendeu Que tudo fazendo freestyle a carne não desceu, engasga de fato, tudo é mais rato, mais sujo Cujo de freestyle que é bem fato, mas sabe que o César é meu amigo Trazendo mentir em versos, ele é fato desconhecido Mas que se vale tudo o que fala, pois infelizmente eu capo postão Você é carne falsificada, igual que boi, só papelão César volta a distração, sabe que não aguenta Com que vale a poesia, não somente a ferramenta, então sabe que eu passo a gente pegava contigo Porque vem do vento, esquece a carita, você que vai pro espeto Não precisa te importar, não pode pá, então quero ver se seu nível na batalha Cê vai poder efeito O negato, cê me faz o acelerado, tá? Responde seus versos, eu diminuo em você, não é meu aliado Cê falou que vai matar, melhor cê fica esperto, tá que me chamar de popó Cada verso é um soco direto Soco direto, infeliz, cê esconda, pois o César desvia e te arregaça igual ronda E eu quero ver o que cê faz, cê sabe que vai pro chão Cê treinou, treinou, mas infelizmente foi tudo em vão Bota barra e corronda, é por isso que me escuta Engraçado é que você perdeu na última luta Cê falou pra caralho e não soube fazer Sou McFly, Mcgregor, hoje eu vou te bater Mas se plane, tipo se plane, eu faço a rima chegado Perdeu uma luta, não apaga o resto do legado Vem falar de mim quando você fizer história Eu fiz a história também, pode crer igual Mohamed, ali Cês querem ver minha queda, mas cês não vão ver Então, cê tem que aprender na vida Eu te mato na frente dos seus amigos da mídia Na mídia, mano, mas tô tipo um samba aqui Mohamed é bom ali, não esse que tá aqui Vem falar de mim, eu vou falar de uma batida Você falou demais, só que não se desgata Ceda a água com você, inspirado em tomada Falou que vai dar prazer, não vai dar prazer Aqui é a favela, eu só aceito, pode nos mata Cê tem que entender, não vai ser mal Cera de focado, no ensino samurai Já volta o cara a casa, o seu fim A casa de kaká não tem a alma do burininho Dizem que você, o cara, 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 o cara. Vai fazer história, a minha rima que tá sempre na memória Porque eu vou fumando na rap e de repente desse jeito o PH começa como sempre Eu vou fazendo a levada e você quebre com as rimas com essa cara lavada Não arruma nada nessa parada Desse jeito hoje sua carne vai ser jogada Só que ela é muito ruim e desse jeito sabe que nem vai ser degustada Satisfação, passagem de coração Para poder colar e fazer a poesia Sempre de dedicação Para poder se identificar com a rataria que tá Todo mundo se escutando Falou do boné, meu mano, não se esqueça É uma moda meio doida que eu inventei Mas se prepara que o novo pingente vai ser sua cabeça Para competar Você tem que entender Porque o que me fez dizer que sabe o ABC César é você correr, então foge Sabe que eu tô fechado com o nego rote Que é meu amigo, pode pá Mas agora sabe que eu vou te atropelar Falou de carne, passa a visão Porque quando você pega o mic, você passa um papelão Então tenta entender Pega essa visão Tem que aprender, não tem dedicação Tem que se render nessa base Porque infelizmente eu acabo contigo só com uma frase Olha pro lado, pro outro César agora dispara o pipoco Porque cê fala parceiro, é bom atacar Mas o César no mic logo dá o troco e toma Tipo hematoma, essa é minha zona Sabe vagabundo, batalha de MC César MC, então seja bem-vindo ao meu mundo Ô Zéias do lado, tá uma pessoa exaltada Por favor, fica com a boca calada Eu sou seu pai nessa parada E se você tem carro É por causa da minha mesada Vou te esclarechar Filho, playboy, você perdeu a linha Mas na rima, sua potência é de fusquinha Também dou mesada Só que é literalmente Pesadão atropelado Como se fosse um tanque Só que é carro Você parou na pista Já era atropelo Você que não tem conquista Você tem mesa, então abaixa Vai para debaixo dela Se sair em cima César tropeza Cê sabe que eu vou te matar E eu sou franco Você tentou me dar uma mesada Só que eu te desbanco Pesadão atropelado Eu tenho oportunidade Vou te esculachar perante essa cidade Tranquilão, tranquilão Não se acanhe Você nem arruma mesa pra sua mãe E eu vou te dar uma letra do rado Sem desbancar Porque você já nasceu desbancado Mas eu vou te explicar uma parada Lá em casa não tem mesa Não sou playboyzinha Não tem mesada Então você fica na sua sem drama Mas eu sou legalzinha Eu arrumo a cama Sensacionalista Sua rima não é obesa Não precisa ser playboy Pra ter uma mesa Pode falar Cê quer ter uma mesa Conselho vai trabalhar Mas não precisa sair pra delado E você não tem rima boa Do mesmo jeito, mano O que importa não é mesa O que importa é rima boa Com oportunidade e clareza Ai, ai, ai Ele tá falando alto Ficou nervosinho Vou botar pra empurrar meu carro Eu sou o próprio sarau No fim do fogo E acabando contigo Como se fosse o dono do jogo Jack Mate Que tiro no tabuleiro Acabando contigo Conteúdo Que não é fuleiro O tiro é certeza Sempre prefiro ir detal Pra acabar com esse cara Que no fim Sempre é planal Cê sabe Que manda mal E nunca vai além Só no quesito Manda mal Aí sim cê manda bem Se a gente se poupando nessa pista Você serve pra tudo Pra ser artista Só tá isso Por isso é o tchau Vincendo Acabando contigo Pega o mic Tem que servir de exemplo Pra cada um que faz Só que não tem potencial Então volta Ano que vem Pois enquanto cê é boçal César faz O folk Bota pra tremer Em questão de rap Não é que tu Tem que aprender Então abaixa A sua moral Como eu disse Você faz rima César traz um sarau Estrave a pica Você só subtrai O César multiplica Falou que eu vou morrer Hoje cê toma brica Igual sabota Eu vou morrer Só que o meu negado Fica Você é rebaixado Em questão de conteúdo Claro que ele é atrasado Falou que é profissão Eu digo aonde Na escola que tu aprendeu O hip hop Passou longe Então volta César pode ver Isso que eu tenho Pra passar Gai pra HOP Falou que é um fruto Só que cê tem que esquecer A semente da Jamaica Não floresceu em você É bombata Trazendo toda língua E hoje cê vai pro caixão Cê entendeu Aqui é sem stop Devia fechar a boca Antes de pensar E falar de hip hop Pois isso você não faz Isso você não é Isso cê não é capaz Só pagou de mané Então cuidado com o que faz Agora eu te ausento Tô trabalhando Pra ser o sexto elemento Satisfação Medo Esse é seu momento Acabando com esse cara Que só tá entretendo Falou que passa visão Amigo eu só lamento Pois nessa batalha Pra mim você é só um passatempo E só passa pra casa Só sente diversão Quis falar do meu corre Mas é um vacilão Por isso de nacional Você passa sufoco Quem não faz merda nenhuma Fala do corre dos outros Isso você se acostuma Fala de mim quanto de vitória Se tiver uma Por isso que cê fala Sabe que a poesia Só papelão Mas pergunta pro morador O que que significa Um papelão nessa parada Porque a sua mente Infelizmente Não é ser uma mancada Entendeu? É poesia Pra você é papelão Pra eles é moradia Então O que que significa Um papelão nessa parada Exentam os ancestrais Várias vezes Mas destruindo o seu povo Representa os portugueses É isso que você pode Mas aqui manda a mão Na vida é tipo indie Mas no estilo canibal Tô pronto pra matar Cê tá ligado? É gangue Eu vou pegar os seus pertences Irmão Eu como seu sangue Eu como sua mente Eu acho que você precisa Do hip hop Você não veste a camisa Eu não mato o meu povo Eu tô com meus irmãos Eu só mato Essa raça burra Que devia estar em extinção Então volta pra casa Tem que raciocinar Pois hip hop Sem bop Eu vim pra mim Descensar Então cuidado Pode pá Seu assunto não é construtivo Que é meu sangue Pega H Pega o P positivo Coisa que cê não tem Você pode dar sua mente E carece Por isso que hoje Eu tô pra doar Raça e instinção Raça que manda bem É claro que tem pouco Mas eu honro os que tem Cê tá ligado? Aqui é um compromisso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu? Idolata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Quem tá entendendo? Eu sou animal Governo falou que bombaram O sertão Ele tá vivo o animal Eu não sou de raça nenhuma Tá ligado? Mas do mesmo jeito Mano, você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha rata Pitbull de garagem Minha rua Eu sou vira-lata Pode pá Mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que mordo Igual um monstro Pode pá Encontre a churro madrug Onde eu vim Ponto partido neste cara Mas tranquilo Desculpa te dizer Se morde igual um monstro Não grita Eu ouço o Rude Rue Isso não aguenta Mas eu não entendi Pitbull de garagem Rue e quebra os dentes Eu te mato na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha Eu pego a liberdade Liberdade pros irmãos Tá ligado? Você não tá na carrocinha Filho de madame Filho de madame Sobre a luz da lua Eu tô fazendo Minho rolê Sobre essa rua Você entendeu? Você sabe que não tem efeito E o latido da alma Estremece até seu peito Então rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelos 516 mil inscritos E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs que você mais gosta Rapaziada Tamo junto É nóis Em nosso lugar De aqui Falou Tchau